Seven, um empreendimento multipluso que antecipou tendências, apresenta Mobiliados limitados Seven Mobiliados limitados Seven São poucas unidades selecionadas A função do Seven é limitada Apartamentos e estúdios, também um e dois quartos Em situa a sessenta e seis Pé-dos quadrados Com mobília grátis pra investir ou morar Também por tempo limitado, não espera acabar Mobiliados limitados Seven Mobiliados limitados, vou aproveitar Aaaaaaah